Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Olá! Começa agora o programa Giro Social e você confere comigo os eventos desta semana, que começou na quarta-feira, continuando o nosso Giro pela Região, no Circuito de Dança de Salão. Nós estivemos no Tênis Clube Porto Feliz, em um baile. Conversei com uma senhora, dona Adelaide Gardinal de Aguiar, de 83 anos, que não perde um baile. Conversei também com o promotor, o senhor Geraldo Galantini, sobre os bailes. E um casal lá de Porto Feliz, ele vai dançar sozinho, às vezes a esposa fica em casa. Dona Adelaide, o que é que faz a senhora vir dançar com essa idade? Vontade, sou feliz. Se eu não dançar, eu fico chorando em casa. E a senhora dança em que cidades? Toda. A ideia é tu, porque eu sou de lá, em Salto, e tu aqui. É muito gratificante ver uma pessoa dessa idade dançando em todos os clubes da região. Nós estamos no Tênis Clube Porto Feliz, Porto Feliz Tênis Clube, com Fátima e Ademir. Esse casal, vocês dançam toda semana? Ele vem, eu não venho toda semana. E você deixa ele vir sozinha? Eu deixo. Olha a novidade, você vem dançar sem ela? Ela tem muita confiança em mim, né? Eu gosto muito de dançar, então quando ela não pode, eu venho sozinho. Vocês dançam em outras cidades? E dançamos em Itu, Salto, Tietê, entendeu? Em vários clubes, entendeu? Qual é a sensação que você tem? O pessoal está voltando a dançar a dança de salão, ou ainda continua meio restrito? Não, não. A frequência é boa. O pessoal está prestigiando bastante. Você veja bem, uma quarta-feira, olha como é que está isso aqui. E a gente está aqui, uma vez por semana nós temos aqui. Tem semana que é uma quarta, tem semana que é um domingo, tem semana que é um sábado. A gente está aqui uma vez por semana e a frequência está muito boa. Bastantes sócios do clube. A intenção do clube é essa, é trazer os sócios para esses eventos. Porque o clube tem uma sociedade muito grande e ela oferece muitos eventos para os jovens. Toda semana tem um evento jovem. E também agora temos um evento para o pessoal mais idoso, que é esses eventos dançantes. Homenagem aos militares que se destacaram na sua função no CPI-7. Música 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 Sexta-feira é dia de que mesmo? É claro, no Clube Estrada Baile, quem animou foi a banda Gil Brasil e teve até um pré-carnaval. Bom mesmo! Música 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 Primeira feijoada no restaurante ovo frito? Pois é, o restaurante não serve só ovo frito e começa com a feijoada aos sábados. Muito bom! Música 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 Jantar dançante da Irmandade de São Benedito com um saboroso cardápio organizado pela comunidade, que sempre é muito prestigiado. Música 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 Primeiro baile do ano e jantar gaúcho no CTG Fronteira Aberta. Como sempre, muito concorrido, uma postela de chão para gaúcho nenhum botar defeito. Delícia! Música 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 E chegou o grande dia. Inauguração do P2, Pilbemusic, P3, Coffee e Com e P5, Barbie Pub. Cláudia Bittencourt, empresária da beleza do espaço Peli Peli, investe e se torna a mais nova empresária da noite. O local é lindo. Nós estamos aqui no P2. Nós estamos aqui no P2, Pilbemusic de Cláudia Bittencourt, que é empresária da beleza e agora investe na noite. Cláudia, obrigada por você nos receber. Como é para você ser empresária da beleza, muito bem sucedida e virar de repente também uma empresária da noite? Então, primeiramente, boa noite. A intenção do grupo Peli Peli foi fazer com que os nossos clientes, amigos e todas as pessoas de Sorocaba e região se integrassem dentro do nosso espaço, que é o espaço da beleza, saúde e divertimento. É fazer com que as pessoas tenham um espaço num lugar só de divertimento e para se cuidar. Vim aqui, tem a barbearia, tem a parte do salão de cabeleireiros, de depilação, a parte de estética, a parte do bar de rock que nós estamos abrindo agora. Tem uma doceria, o P3, o P2 que é o bar de rock e o P5 que é a barbearia. Então, nós fizemos de um espaço que todos viessem com a família e ficassem, passassem o dia aqui e viessem para fazer um cabelo, aproveitar, fazer um happy hour, tomar um chope, comer um doce com os filhos. Tchau! 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 Que semana! Começou na quarta e terminou na terça, mas tudo feito com muito carinho para que vocês conheçam um pouco do que acontece na nossa região. E vamos agora, é claro, para a nossa agenda. Dançar faz bem E toda sexta-feira no Clube Estrada Sexta Nostálgica com musical vivo Sempre com uma banda diferente A partir das 22 horas E mais um baile divulgado pelo programa Todos os sábados no Clube dos Casados de Salto Com musical vivo Sempre também com uma banda diferente Pernambuco mandou me chamar E é claro que eu vou Onde? Baile de Carnaval no Clube de Campo de Sorocaba Dia 27 de janeiro, à noite E dia 28, matinê Banda Opus e bateria da escola de samba Império da Casa Verde Berro da Sereia E não é que o berro ecoou? O Gil Batista da Ego teve que mudar o local do baile de máscara Pois a procura foi muito grande O tema da edição 2018 será O Berro da Sereia Que remete a Emanjá Que é comemorado nesse dia Traje sugerido Mas não obrigatório Nas cores azul, claro e branco E a máscara Vocês não se esqueçam Essa é obrigatória Dia 3 de fevereiro Grito de Carnaval No Clube dos Casados em Salto Dia 4 de fevereiro 15ª Feijoada do Bloco Boca a Boca Grupo Arte Popular Escola de Samba Acadêmico do Tatuapé E é claro, uma deliciosa feijoada O Clube Estrada apresenta o Carnaval de todos os tempos Com a banda Medida Certa No sábado dia 10, na segunda dia 12 E na terça-feira dia 13 de fevereiro Chegamos ao fim de mais um programa Giro Social Feito com muito carinho por nós da TV Regional Para você Agradeço ao Espaço Pelo e Pele De Júnior Ferrari que me penteia E me maquia De Plato nos Presentes que me veste Obrigada Júnior, obrigado Humberto Pela confiança e amizade A minha maquiagem hoje foi o Gabriel, tá? Nos vemos no próximo programa Giro Social na TV Regional É claro Beijinho e tchau, tchau Programa Giro Social Um oferecimento G-Limp Produtos de Limpeza Matrix Imagem Digital Confiante Macroviário A expressão forte no transporte Ovo frito bar e restaurante O prazer nas coisas simples E Casa do Pernil